E aí o Panorama Notícia voltando ao vivo, Carnaval de Panorama 2019 Não corre pessoal, vai correndo E aí o pessoal vai curtindo o Carnaval O Rony nem vai pra frente O Rony Dá pra sair do Carnaval Aí garoto Aí as marchinhas de Carnaval Do Carnaval da família do Panorama Vai, vai Fazendo treze, dois e três Vamos fazer o treze, dois e três Aí o Carnaval da família de Panorama Muita gente aqui no Balneário da cidade Aí o cara... Tá bom, pega a mulata Porque é a mulata do mundo Mas quando acordam, pega a mulata Mulata, eu quero seu amor Vem o calor, vem o Brasil Vem a área do Rio Boa uma boletinha, meu amor E vou me arrastar o lindo que eu vou Oi, bebe senhora Agora não pode cantar aí Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na porta O mundo abandido É maravé no sucesso Vou embora no Brasil Olha o pessoal curtindo o carnaval da família Tá bonito o carnaval em versão machinha Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João E o dia é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na porta O mundo abandido É maravé no sucesso Vem embora no Brasil Oi, pessoal vestido de anjo É o carnaval da família de panorama É o carnaval da família de panorama É o carnaval da família de panorama Oi Aí a galera vai se animando Carnaval de panorama Panorama notícia dentro do carnaval O pessoal gosta divertido Bacana, bacana Ô louca Tá aí, ó Tá aí, ó Aí, pessoal, olha pro palco aqui, ó Aplica no negão não sabe mais Aplica no negão não sabe mais Apesar de fazer muita força O negão foi passado Vai, pessoal Aplica no negão não sabe mais Aplica no negão não sabe mais Apesar de fazer muita força O negão foi passado Vai, pessoal Inc inf восп compassão Aplica no negão Muita ginagia Aplica no negão Tem uma sublimação Pera, sem improv Muita chimia Aplica no negão Tem uma sublimação Aplica no negão Aplica no negão O churrasco Nada, tem que ver esse aqui, ó Oh, quero um Ah, e o pessoal de Paulo Estrela Oh, oh, oh Agora Veja só que bom que era Oh, oh, oh Agora em si era Se você fosse sincero Olha o peão Oh, oh, oh Agora Veja só que bom que era Oh, oh Aurora O lindo apartamento Com o poder ele entrou E a renda do cerrado Na doceira de valor A banda tem um nome Você seria agora Oh, oh, oh Aurora Aí o carnaval Oh, oh Olha o Maurício canado aqui, ó Olha o Maurício canado aqui, ó Olha o Maurício canado aqui, ó Manorama Aí o pessoal que está morrendo é o direito, junto ele acompanhando. Que vontade de madra, que vontade de madra. Sim, mano. E aí o povo animado. Se você fosse sincera, veja só que bom que era, uh, 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 Aurora. O lindo apatamento com você elevador, e a deficiência de todo mundo, se você fosse sincera, e agora, uh, 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 Aurora. Ei, você é aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você é aí Vamos filmar vocês Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar Você vai ter A grande confusão Eu vou fazer Bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Seu caro meu Esse é um cara experiente Mas eu já tenho um pouquinho mais de idade Agora é a hora de você arrumar a mulher Opa E é assim que funciona Senta aí Você vai pra você Seu, você tá na frente aí É, você A moça aí Chama ela aí Vou cantar pra você agora Agora é assim Ei, você é aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Deixa eu cantar Ei, você é aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar É a minimalzinha Você vai ter A grande confusão Eu vou fazer Bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Oi, me dá um dinheiro aí E você faz barulho Eita Que coisa linda Só um pouquinho Que coisa linda, gente Aí, pessoal Os carnaval de Panorama 2019 Muita gente aqui no carnaval Ó, galera Parabéns, Panorama Foi do ar Ó Dez pra vocês Patrícia vai pra lá Vai Vai